Olá pessoal, voltamos com a técnica de redução de terceira para segunda. Talvez o melhor exemplo de aplicação dessa técnica seja você vem numa via de terceira marcha e está passando um pedestre lá na faixa. Você calcula o tempo e constata que se você reduzir da terceira para a segunda andar um pouquinho mais devagar, vai dar tempo desse pedestre passar na faixa e você continua com o carro em movimento, sem a necessidade de uma parada que você não precisa fazer, principalmente porque é iniciante e vai demorar um pouco mais para achar o ponto. De terceira para a segunda, quando vocês já reduziram, vão entrar numa garagem, num apartamento, numa garagem de apartamento e vocês reduzem de terceira para a segunda e conseguem fazer a entrada porque o portão é mais largo. Tem uma série de situações que você utiliza de terceira para a segunda. Márcia, como eu vou saber que eu tenho que baixar de terceira para a segunda? Aí é que está o segredo da marcha, sentindo o carro, sentindo a velocidade, o movimento que o carro suporta para fazer aquilo ali, que você tem que fazer, reduzir o necessário. Vamos lá, para vocês compreenderem. No meu carro e em outros carros, qual é a velocidade de terceira? Entre 40 e 45 km por hora. 45 km por hora é o limite, é a hora de passar de terceira para a quarta. E a velocidade de segunda marcha é entre 20 e 40 km por hora. 40 já é o limite da segunda marcha, é o momento de passar para a terceira, então não vai adiantar eu reduzir, por exemplo, de 45 para 40. Como eu faço a redução terceira para a segunda, pessoal? Para vocês passarem numa lombada, prestem atenção, numa lombada, e para vocês fazerem uma conversão. Então, você vai entrar numa esquina, reduz de terceira para a segunda. Olha a utilidade dessa redução, pessoal, presta atenção. Depois eu vou mostrar para vocês ali como eu faço. Tem a execução prática dessa explicação. Primeiro tem que explicar para o aluno entender. Depois o aluno treina, porque não vai adiantar fazer sem treino, vai quebrar sua cara. E você tem que treinar primeiro em rua calma e tranquila. Então, veja, qual é a velocidade de segunda? Entre 20 km por hora até 40 km por hora. Quando chegou em 20, eu passei para a segunda, é a velocidade mais baixa. Então, se eu estou de terceira marcha entre 40 e 45 km por hora, como eu reduzo para a segunda? Freia, sentindo o freio. Não é mostrar seu pé para o freio, dizer, olha pé, olha freio. Que prazer vocês se conhecendo. Porque o aluno demora demais. Tem que botar o pé nesse pedal, tem que sentir a redução, tem que sentir o carro voltando para você na redução, no seu controle. E você pisa no freio, baixa a velocidade, pisa fundo lá no pedal de embreagem e traz a 25 km por hora. velocidade perfeita para você fazer uma redução de terceira para segunda e poder passar numa lombada, para você poder fazer a conversão, para tudo. Isso dá uma segurança incrível. Olha o movimento. Está de terceira? Você vai trazer para o morto e empurrar para o canto esquerdo e puxar para baixo. Empurra para o canto esquerdo da caixa e puxa para baixo. Você pode fazer esse treino aí com o carro parado, sempre desligado, num ponto morto lá e puxado o freio de mão, e sempre pisando na embreagem. Vai estragar o carro, Márcia? Não vai estragar nada, porque passar marcha é uma coisa que você faz. O carro de marcha foi feito para passar marcha. Ligado ou desligado, não vai estragar nada, desde que você pise na embreagem. Agora, assistam, faltando 22 segundos para esse vídeo acabar, as sugestões de vídeos na tela. Vai aparecer na tela a sugestão de vídeo e vai aparecer a minha cara aí dentro de um redondinho para você clicar e se inscrever no canal e ficar ligado nas outras dicas de redução que estão chegando aí. Ficou dúvida? Pergunta. Não vai dormir com a dúvida. Não precisa ter vergonha de perguntar. Nesse canal aqui ninguém faz piada, não, porque se fizer piada com a dificuldade dos outros, eu simplesmente sou muito prática nisso. Deleto, vai para o lixo e ainda bloqueio. Então, beleza, maravilha. Tem dúvida, pode perguntar. Está em casa. Esse canal é para ajudar quem está começando. Piloto de fuga, aí é outro canal. Eles vão procurar outro canal para se exibir. Aqui não. É para ajudar quem está começando e não tem ajuda. Muitas vezes, do próprio instrutor, da própria pessoa que ensina. Grande abraço, pessoal. Até a próxima redução, hein? Tchau. 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 Tchau.